Doutor Carlos Magalhães, agora do bonde trote, a gente vai ligar para um cidadão paraibano. O telefone foi mandado aqui pelo Lucas Veloso, filho do saudoso Shaolin, meu grande irmão, de um amigo dele, que fica devoso. A gente vai dizer que o projeto de lei, como é do deputado Romulo Gouveia da Paraíba, a gente queria dar o nome de um paraibano, né, que já foi traído, porque o projeto beneficia a pessoa traída, né, para receber a indenização. Assim como existe a Lei Maria da Penha, vai existir o projeto Kleber Oliveira. Vamos ver o que é que ele vai dizer sobre isso. Não vai gostar, imagina. Sim, é ele quem está falando. Seu Kleber Oliveira, quem está falando é o Gerson, Gerson da Mata. Eu sou aqui do gabinete do deputado Romulo Gouveia, aí da Paraíba, estou aqui falando de Brasília. É que, eu não sei se você está sabendo, o deputado Romulo Gouveia atendeu ao pedido do senhor, do projeto de lei que o senhor pediu, e o projeto de lei que o senhor pediu a ele para que colocasse em votação, vai entrar em votação na Câmara. Não sei se o senhor está sabendo disso. Eu não lembro de projeto, eu não lembro de projeto nenhum, não. O deputado é meu amigo, agora a sugestão de projeto, eu não lembro, não. Não, segundo os dados que eu tenho aqui, o deputado me passou, que foi o senhor que solicitou a ele o projeto. E o projeto, o teor do projeto é o seguinte, é que vai ser beneficiado com o projeto, o cidadão ou a cidadã que for traída. As pessoas traídas vão receber a indenização. Então, ele falou que o senhor pediu isso, porque o senhor já aconteceu isso com o senhor. E aí, eu gostaria... Aconteceu o que? Que o senhor foi traído, por isso que o senhor pediu, o senhor levou chifre, ele disse. Isso é um negócio de... O que ele está falando? É o Gerson. Meu amigo, vai arrumar o que fazer, meu camarada. Não, eu quero aí, meu amigo, o deputado que me pediu para ligar para o senhor... Meu amigo, deixa eu lhe dizer, eu estou dirigindo aqui, eu estou cheio de compromisso. Não, mas eu só queria... Eu só queria... Eu não tenho tempo para brincadeira, não. Mas não é brincadeira, o seu Kleber, por favor, não é brincadeira, eu só queria pedir o senhor a licença, porque assim como... Isso é um negócio de... É Gerson, Gerson da Mata. Eu só queria pedir licença, em nome do deputado Romulo Gouveia, eu só queria lhe pedir licença... Rapaz, não é brincadeira do deputado, uma p***, não, não está tirando onda, rapaz, tem vergonha na cara. Não, rapaz, é verdade, eu só queria lhe pedir, assim como existe a lei Maria da Penha, essa lei vai ter o nome do senhor, lei Kleber Oliveira. Mas o senhor está nervoso só porque o senhor levou chifre e pediu, solicitou o projeto ao deputado Romulo Gouveia? Que negócio de f*** nenhum, rapaz, vai arrumar o que fazer, rapaz. O senhor já pensou que coisa linda? O senhor já pensou que coisa linda? Todos os chifrudos do Brasil vão solicitar uma identização do projeto Kleber Oliveira, ó. Ah, o projeto é a minha f***, é, rapaz. Vem aqui, conversar com isso, é um negócio de c***, rapaz. Rapaz, tem suficientes prantiosos, é o tal do c***, né? Ai, que f***, rapaz. Respeito o homem, rapaz. O senhor Kleber... O negócio de fresco, caralho, tu tá quer... Olha, olha se é fresco e tá procurando arroz. Ou você é corno e tá querendo jogar isso pra outro. Olha, umas qualidades de jeito que eu não gosto, é corno, fresco. Duas qualidades de jeito que eu não gosto. O senhor Kleber... Você vai fazer, meu amigo? Ih, senhor Kleber, um c***, rapaz. Mas o senhor é do c***, rapaz. Mas o senhor é do c***, mas o senhor é do c***. Meu m***, é sem você. A gente vai querer apostar com o c***, mas o senhor é do c***. Isso é o c***. Então o senhor não autoriza que o projeto se chame Kleber Loura e vê. Vai, c***, rapaz. Vai, rir da cansa. Vai, c***. E por quê? Apaga meu número. Liga pra mim, não, desgraça. Vai, c***. Esse é nervoso. Esse é nervoso. Caramba. Olha, com essa pegadinha de hoje, com esse bom de trote de hoje que eu estou chorando, eu gostaria de encerrar mais um programa. Eu te agradecer, doutor Caju, doutor Carlos Magalhães, mais uma vez, pelas explicações maravilhosas aqui e de um projeto tão ridículo como esse. Que espetáculo. E a gente agradece a você pela audiência. Muito obrigado. Amanhã a gente está de volta aqui no Bom de Papo. Muito obrigado mesmo. Bom de Papo terminou e você se divertiu Um programa de verdade pra você que é nota mil Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal Um programa de verdade com humor e alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Entrevistas, alto astral É Bom de Papo, Bom de Papo Um time bem legal É Bom de Papo, Bom de Papo